É tão certo, ué! Oh, cadê ele gravou? Peraí, ô estilo, graças! Cerdão, ué! Uma hora dessa? Mas esse... Meu, 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 meu! Não sabe... Ô meu irmão, não é UFC, não é UF, meu irmão. Eu tô gravando as meninas ali. Vai dizendo os nomes aí, que eu não conheço. Algumas pessoas eu conheço, algumas não. Juninho, Citroën, Gustavo, Darlan, Darlan ali, ó. Quem é Citroën? Touro, Ferdinando e... Que touro, Ferdinando? E esse daí, eu esqueci. O Dylan parece um cachorro que vem lá, Lepo. Gravei, meu! Calma, parece Lepo Lepo. Calma, você só é bom no gol, Calma. Entenda! Você poderia jogar pra ver. Ai, meu, já vou. Já vou. Tá bom, vou.